Vai ter que depender de mim, eu, minha fé, minha força e uma palavra que eu nunca tive, assim, que é paciência. Há 40 dias, um acidente de carro em São Paulo interrompeu os planos de um jovem modelo com uma promissora carreira internacional. Fernando Fernandes sofreu uma grave lesão na coluna e está paraplégico, sem movimentos da cintura para baixo. Bonito e atlético, o paulista de 28 anos ficou conhecido na segunda edição do Big Brother Brasil, em 2002. Pela primeira vez depois do acidente, o Fernando resolveu falar sobre este momento. Como é que você está, Fernando? Ó, se eu te falar que eu estou feliz, eu vou estar mentindo. Mas se eu te falar também que eu estou triste, eu também vou estar mentindo. Eu estou procurando viver o lado positivo, que eu acho que essa é a única forma, o único apego que eu tenho, para sair dessa minha situação. Porque se a gente se apegar às coisas ruins e ficar matutando na cabeça, por que eu estou aqui, por que eu fui pegar o carro aquele dia, por que eu fui sair de casa. Então, eu procuro não pensar. Eu procuro ver as coisas boas dentro das coisas ruins para tentar crescer com isso. A batida aconteceu nesta avenida da Zona Sul de São Paulo. Era madrugada de sábado, dia 4 de julho. Fernando estava sozinho quando perdeu a direção na curva. O carro dele bateu nesta árvore, depois derrubou o equipamento de trânsito e só parou quando atingiu aquela outra árvore. As fotos da perícia mostram que a colisão aconteceu em alta velocidade. Eu lembro que eu saí de casa, fui jogar bola, fiquei com meus amigos e lembro que no caminho de casa eu acordei e depois estava no hospital. Fernando sofreu uma fratura na 12ª vértebra. Fragmentos do osso, além do impacto violento da batida, lesionaram a medula. Foram seis horas de cirurgia para aliviar a pressão na área e colocar oito pinos de titânio nas vértebras vizinhas. Para ter sustentação da coluna e construíram uma caixa de titânio em volta da medula para proteger a medula. Mas o trauma acabou paralisando a região abaixo da vértebra atingida. O princípio causou um desespero, eu chorei. Quando me falaram assim, você teve uma lesão completa. Isso aí já me causou um impacto, né? Tive medo, muito medo. Pô, e agora? Será que eu não vou andar? Será que eu vou andar? Será que eu vou voltar a ter minha vida normal? Fernando faz parte de uma estatística preocupante. 80% dos casos de lesão na medula atendidos na rede de hospitais SARA, centros de referência em reabilitação, são causados por acidentes de trânsito. A maioria dos pacientes é como o modelo. 70% adultos, homens, jovens, 50% solteiros. Os rapazes se aventuram, né? Se sentem talvez invencíveis, né? Não vai acontecer comigo. Fernando saiu do hospital há 10 dias e agora está concentrado na reabilitação. Vai, vai, bora, bora, vai, bora, 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 vai. São três sessões de fisioterapia por semana. Estamos trabalhando bastante o controle de tronco, então, que são movimentos importantes para a independência funcional dele no dia a dia. Se transferir de um lado para o outro na cama, sentar e sair da cama e ir para a cadeira de rodas ainda, por mais que os movimentos possam parecer simples, a adaptação novamente é um pouco complicada e ele já tem passado bem por esse período. Aliás, quando você está sentado aqui, parece fácil, é fácil porque você está com apoio. A hora que você tira o apoio, você está sentado numa... como se estivesse numa prancha de surf, numa piscina de gel. E o que você conseguir compensar com a perna, você tem que estar trabalhando com o seu tronco. Segundo os médicos, os próximos seis meses serão decisivos para saber o quanto o Fernando pode se recuperar. Eu acredito muito na minha recuperação, mas também eu vejo a realidade. Eu sei que pode acontecer de não voltar. O bom condicionamento físico dele tem ajudado. Fernando corria 15 quilômetros por dia, lutava a boxe e jogava num time de futebol de artistas. A equipe chegou a ganhar um campeonato mundial na Rússia. Você é um cara de muita fibra, de muita vontade, de muita personalidade. Estamos todos nessa corrente para que você se recupere logo e possa voltar a preencher aquela lateral esquerda, aquele meio de campo, centro avante, ataque, defesa. Você joga em qualquer posição do nosso time. Boa sorte, vai com força. Eu sei que isso você tem demais. A forma que os amigos estão me dando força, a forma que a família... Isso aí é meu combustível para acordar e para continuar lutando.